E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje, agora, começa a nossa série testando hackrooms de Pokémon. Quem viu meu vídeo introdutório semana passada, onde eu contei um pouquinho sobre a história das hackrooms, viu que eu falei sobre algumas específicas. E hoje, eu separei a mais polêmica delas. Hoje, fantasmas, vamos testar a famigerada Pokémon Uranium. Mas é isso, como se tratam de hackrooms, eu não vou disponibilizar qualquer link pra download. Se você quiser testar, procure aí por sua própria conta e risco na internet, beleza? E se você quer que essa série continue, inclusive, jogando a sua hackroom favorita, não esqueça do like no vídeo, de se inscrever no canal, além, é claro, de deixar nos comentários a sua sugestão. Mas é isso, chega de enrolação e bora pra Pokémon Uranium! Ora, ora, se não é o Lee e o seu amigo Tomás, não era Tel? Ah, tá, ele não lembra do nome. Ok, faz parte da lore, perdão. Vocês são pontuais, hoje é um dia muito especial para os dois. É o primeiro dia de trabalho como assistente de pesquisa de campo do Laboratório Pokémon do Professor Bambu. Seu trabalho implicará na viagem na região de Tandor, para observar e capturar as diferentes espécies de Pokémon, para me ajudar com a pesquisa de elementos Pokémon. Eu tenho três Pokémon aqui que irão auxiliar na sua jornada. Antes de pegar os seus iniciais, no entanto, vocês dois devem realizar o teste de aptidão de treinador Pokémon. Ih, meu Deus, ficou tudo em inglês agora. Pode ser algum problema na configuração do jogo, ou pode ser só um bug mesmo, não sei. Enfim, vamos pro teste. Agora eu volto pro português, ó. Sim, sim, entendi, já falou bastante, eu quero pegar meu Pokémon. Eu concordo com a criança. Ih, o teste é inglês. When you encounter a new kind of Pokémon in the wild, what is your first reaction? É esperar e ver o que ele faz, ou tacar uma Pokébola. Ah, vou ser pacífico, vou dizer que eu espero. Lee, sou eu. Você parece um treinador que não hesita em agir pelo que você quer. Você prefere superar seus oponentes na base da força bruta e poderes do fogo. Então, aparentemente, baseado nas respostas que a gente dá, ele traça o nosso perfil. Só que eu realmente só vi a gente respondendo uma coisa. Enfim. O ditado do ataque é a melhor defesa, provavelmente, seu mantra. Pô, mas eu não falei pra esperar? Há um espírito que queima sem parar dentro de você. Para um treinador ofensivo como você, Raptor é a melhor escolha? Calma aí, eu não posso escolher. Eu não posso escolher meu inicial, é isso que eu tô entendendo? Eu não tenho poder de decisão? Ah, não. Calma aí, vamos ver. É. Eu não posso escolher. Tá, eu peguei o Raptor, só não vou dar apelido, porque senão eu nunca vou lembrar o nome dele. Ei, estou cansado de esperar. Lee, já ganhou o inicial. Quando eu ganho o meu? Já acabei de analisar os resultados, Theo? Hum... Vamos ver o resultado do Theo. Bem, você certamente sabe o que você quer da vida. Você é impossível, impaciente e se importa mais com seus próprios desejos. Mas sinto algo em você. Poderia ser a semente da grandeza, o potencial de se transformar por completo? Ou talvez seja porque você é muito jovem? Não sei. Mesmo assim, para um treinador como você, Orkings é a melhor escolha. É um gato de grama. Não gostei muito desse não, para ser sincero. Nossa, é mais bonito. Sim, meu primeiro Pokémon! Pegou. Faltou um ali. Lee, você tem um Pokémon e agora eu tenho um Pokémon também. Você sabe o que isso significa, certo? Nós temos que batalhar. Oh, por favor, não no laboratório. É, já foi. Inclusive, já deu para ver que eu tenho vantagem sobre o tipo dele. Eu estou com a camisa verde e tenho um Pokémon de fogo. Ele parece um carinha de fogo e está com um Pokémon de grama. Mas tudo bem. Foi o que o teste decidiu. Tá, lutar, mochila, Pokémon e Run. Ok, vamos lutar. Eu tenho Scratch, Grow Ember. Dá para ver que os golpes são espalhados, né? Assim, horizontalmente. É diferente do que a gente está acostumado. Mas não é um grande problema, não. Vamos usar o Ember aqui. Já disse ali, inclusive, que é um golpe especial. Nossa, a vida dele é tudo aquilo ali? É. Interessante. Não subi de level. Não subi de level, ok. Isso é impossível. Bons tradadores nunca perdem. Ih, pronto. Começou aquele papinho furado. Aqui, vou curar o seu Pokémon para você. Obrigado. O seu Pokémon foi curado. Eu realmente queria vencer. É. Bom, enfim. Ele vai ficar choramingando por ter perdido para a gente, mas só lamento, né? Bom, então até aqui a gente viu que o jogo parece ser uma história bem diferente, né? O nosso personagem tem um background meio triste e tal. O inicial a gente escolhe através do quiz. O jogo não precisa de emulador, mas parece bem baseado nos jogos da terceira geração, eu diria. Só que por não precisar de emulador, parece que tem muita alteração. Tipo, a barra de vida não me parece muito bonita, não. Mas vamos avançar aqui para ver o que a gente acha. Rota 1, na verdade. Então vamos lá. A trilha sonora do jogo é bem legal. Gostei bastante. Não poderia ser diferente, afinal, toda trilha sonora de Pokémon é muito legal. O gráficozinho dos cenários eu gostei muito, cara. Isso aqui é uma batalha? Será? Acho que sim. Até aqui tá legal. Eu acho que o que eu não curti muito foi essa barra de vida, cara. Eu acho que eles podiam ter deixado mais simples. É muito grande, né? Muito... Muito bruta. Ok, levei um Tackle. Se eu não matar ele agora, ele vai me matar. Ok. Beleza. Burby. Eu tenho poção? Tenho uma poção, então eu vou usar. Deixa eu usar a poção. Será que esse é o pássaro regional? Burby? Ele é claramente um pássaro, né? Crybaby. Ok, level 7 pra gente. Kevlar Town. Será que aqui já tem dinásio? Cidade Kevlar. Tem um passarinho ali. Umas casinhas. Depois eu dou uma explorada. Tem um cara aqui no meio. Quero ouvir uma boa piada. Ok, ouça. Como você coloca 50 Pikachu em um busão? Você os coloca lá. Vocês entenderam a piada? Não entendi. Bom. Enfim. Vamos lá. Pokebola, poção, antídoto. Eu vou comprar poção. Eu não sei como é que é o nível de dificuldade do jogo. E é isso. Tem um centro Pokémon aqui que eu acho que é uma boa ideia a gente curar. Centro Pokémon bem grande, inclusive. Mas os gráficos do jogo é bem bonitinho. Bem bonitinho. Tirando a batalha. A batalha eu não curti muito, né? Mas talvez eu me acostume com o passar do tempo. Vamos continuar porque eu quero ganhar uma insígnia. Batalha. Burby. Mais um Timbunk. Esse aqui eu não curti muito, não. Agora eu quero um inseto com cara de urso. Cargar. Ah, então ele é pouco elétrico, será? Ele é o roedor. Esse aqui, esse Timbunk é o... É o pica-clone da região, será? Ele tem as bochechinhas redondas, iguais aos pica-clones. Será que é ele? Será que é ele? Eu acho que é ele, hein? Bom. Tem uma caverna. E aqui tem mais uma batalha. Ok, Raptors. Contra Monkey. Então, o jogo, além de Fakemon, tem Pokémon... Que existem. Canônicos também. É o caso do Monkey aqui. Eu acho isso legal. Essa mistura da hora. Corpo de chamas. Uma bela habilidade. Ok. Ok. Você ainda assistiu o Pokémon? Não. Vou treinar só ele. Barrel. Cara, ele é tipo um barril. Ele tem saindo da cabeça tipo aquele... Negócio de granada, dinamite, sabe? Não sei se é impressão minha. Em que level será que o... Que o inicial evolui aqui? Tá. Por aqui eu não posso passar. Porque tem pedra. Então eu tenho que entrar na caverna. Qual que é o nome da caverna? Antigo acesso é a cidade Nautok. Beleza. Então simbora. Vai ter que ser pelo antigo mesmo, pelo jeito. Passa a Scape. Ok. A gente é um Pokémon de fogo. Então eu não sei se é muito legal. Será que ele é pedra? Demora level 29. Nosso inicial só evoluiu level 29. Então a gente só tem um estágio de evolução inicial. E não são dois estágios? De evolução? Não sei se eu gosto muito dessa mudança radical, tá ligado? É tão tradicional o Pokémon ter três formas. Mas tudo bem. Então aparentemente vai demorar bastante pra ele evoluir. Nossa, tirou nada o meu Scratch. Não devia ter feito isso. Mas ele foi pra outro Harder. Então beleza. Qual o Pokémon do início que evolui bem rápido? Vocês sabem qual o Pokémon do início que evolui bem rápido? Eu queria ver a animação de evolução. Opa! Pokémon novo! Tonemi! Eu gostei desse. Parece um morceguinho. Será que é o Zubat da geração? Ou da região? Vamos ver. Eu ia capturar, mas ele é muito fraquinho. Bom, aqui é água. Certamente não dá pra passar. Ih! Esse é maneiro, hein? Grosard. Será que ele é de... Ele é dragão? Não vai ser não, vai? Grosard. Vou capturar isso. Tô nem aí. Ah. Dois. Três. Ok, pegamos. Pegamos o Grosard. Eu não sei qual o tipo dele, mas vamos descobrir. Porque é um terrestre. Ah, mas a gente já tem um terrestre. É tipo um Diglett, então ele tá saindo da terra. Ok. Nossa, a saída é ali. Do nada. Ok, Now Tóquio. Acho que é aqui que tem o ginásio, né? Cadê o ginásio? Ali pareceu o Marte. Tá tendo algum problema ali. É o metrô. Ah, ali. Será que é isso aqui? Daí eu sei isso aqui, né? Será que esse é o ginásio? Ih, não. Não. O que é isso aqui? Você ordenou o Pokémon começando a sua jornada, então você deveria pegar isso. Cura completa. Ok. Nós, patrulheiros Pokémon, somos a polícia de Tandor. A maioria das cidades tem um centro de patrulheiros, mas mantém o quarto de general da cidade de Bilbit. Ah, então esse aqui é o centro dos patrulheiros. Bem-vindo ao HQ dos patrulheiros Pokémon da cidade de Naotok. Ok. O jogo parece ser bem grande, então, pelo jeito. Missão. Ah, aqui é o ginásio. Mas aqui a gente não pode entrar ainda? Você talvez esteja aqui pra ver a Maria. Jesus! Você deve ser como eu. Eu sou o maior fã dela. Mas ela dificilmente se encontra no ginásio dela. Você pode achá-la em casa. Eu não posso ir lá por causa de razões. Mas você ainda pode. Aqui, pegue isso. Obteve chave da Maria. Mantenha isso. Fiz cópias. A casa dela está na parte sudeste da cidade. Leste. Será que é uma dessas casas? Não precisamos usar a chave, então acho que não, né? Ah, essa aqui. Beleza. Ih, alguém está dormindo. Nossa, a gente invadiu a casa dela? Que? A gente só saiu invadindo, né? Bem que eu deveria ter achado estranho quando o cara me deu a chave. Ele só saiu me invadindo a casa dela. Você não pode simplesmente fazer isso. Especialmente quando eles fecham as... Meu Deus, cara. Que absurdo isso aqui que aconteceu. Peço perdão, inclusive, pela Maria, viu? Você tem uma cópia da casa da minha chave? Me dê isso. Então, tenho mais notícias, Maria. O cara tem centenas delas. Beleza? Acho que agora ela vai para o ginásio. Beleza. Então simbora para o ginásio e tentar ganhar a nossa primeira insígnia da Maria, a mulher que mora na casa em que a gente arrombou. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Chegamos no ginásio, ó. Olha, eu já te falei isso antes. Eu não sou mais a campeã, ok? Eu me aposentei. Eu sou apenas uma treinadora de ginásio agora. Ah, então a Maria é ex-campeã de Tandor. Perdemos, né? Ela é ex-campeã. A gente nem treinou nossos Pokémon, cara. Mas tudo bem. Vai ser um experimento interessante para ver o nível de dificuldade do jogo. A gente mal parou para treinar. Vamos ver se a gente consegue ganhar a insígnia. Eu acho que a gente vai de base. Ela é especialista no tipo normal mesmo. Talvez por isso que tem alguns... Aparentemente alguns Pokémon lutadores que aparecem no início do jogo. Para facilitar o nosso trabalho. Mas vamos ver se sem qualquer treinamento a gente consegue ganhar a insígnia. Tem alguns capangas. Então vamos aproveitar para treinar mais um pouquinho. Mais um Team Monk. É normal? Então qual o tipo desse... Porque ele está num ginásio normal. Então ele deve ter o tipo normal também, né? Será que ele é normal e elétrico? Faz sentido até. Ó, o nível dos treinadores aqui já está level 8. Imagino dela, né? Imagino dela. Tá tudo bem. Vamos lá. Agora tem um Oaten. Esse aqui é bonitinho. Corpo de chamas. Nossa, essa habilidade é muito boa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse Oaten é rápido. Ele atacou antes de mim. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Team Monk. Mais um. Mais uma vez ativado o corpo de chamas. Muito bom. A hora me recuperou a vida. Então eu tenho que lembrar de botar outra hora. Nesse início de jogo, o Oaten Barrel ajuda muito, mano. Eu saí de uma vida crítica para uma vida bem ok agora. Ok. Quase level 13. Só tem mais um? Só mais um. Beleza. Burby. Normal e voador, né? Faz sentido estar num... Tá num ginásio normal, eu acho. Me parece. Nossa, meu Pokémon é muito lento, mano. Todos esses Pokémon são mais rápidos que o meu. E esse aqui tá no level 9 já. Vai dar BO pra mim, hein? Quick Attack. Ah, Quick Attack ataca antes mesmo. Não tem muito o que fazer. Beleza. Level 13. Ok. Ganhei Mud Slap. Ótimo. Não quero substituir. Esse é o Felang. Nossa. É intimidante. Não acredito. Mas tudo bem. O nosso glorioso Amber é baseado em especial. Mud Slap também. Então não tem muito mistério, não. Só tem que tomar cuidado. Esse aqui já tá no level 10, cara. Nossa, é level 13. Não é nem a líder de ginásio, mano. Eu deveria parar pra treinar? Deveria. Mas eu quero testar o jogo pra ver o quão fácil ele é sem a gente fazer nenhum treinamento. Eu só vou voltar no centro do Pokémon, recuperar a vida do meu bicho. E botar uma Oranbaron nele pra ver se a gente consegue ganhar. Vamos pro ginásio, então. Já derrotamos esses dois. E agora a gente precisa da Insignia. Oi de novo. Assim, eu não penso que nós fomos apresentados corretamente. Qual o seu nome? Lee. Eu gosto disso. Bem-vindo ao ginásio Pokémon da cidade de Nautok. Eu sou Maria, especialista de tipo normal. Mas você já sabe disso. Claro, a maioria das pessoas me conhece como Maria, campeã de Thandor. Aqueles dias da minha vida acabaram. Agora, eu supervisiono treinadores jovens como você em seu caminho para a grandeza. É uma batalha longa e difícil até ser campeã. Você tem o que é preciso? Seu primeiro teste na Liga de Thandor começa agora. Ok, eu tô um pouquinho nervoso. Eu tô enfrentando só uma campeã. Que tem quantos Pokémon? Não chegou a aparecer quantos Pokémon ela tem, né? Eu acho. Tá, o primeiro é o Oaten, que é um Pokémon bem rápido, pelo que a gente já viu. Então vamos só de Amber. Quick Attack. Tirou bastante e já enfraqueceu ele. Então isso é bom. Isso é bem bom. Beleza. Ok. Então o de Scratch aqui. Ela usou uma poção, uma pelona ela, né? Ok. Mais um Quick Attack. Vai tirar um pouco menos, né? Sim. Beleza. Ok, ganhamos o primeiro dela. Aparece quantos Pokémon ela tem? Eu não tô vendo, cara. Deixa eu ver. Falang. Não. É, acho que não aparece não. Ah não, aparece ali embaixo. O que o Raptor fará? Do lado direito são os meus, porque é um 4, né? E ela tem 3, aparentemente. Então beleza. Esse aqui é o segundo. Vamos mais um Amber aí. Yon. Isso não é legal não, cara, na real. Isso não é bom pra gente. Mas a gente tem um Kuril, né? Eu acho que eu vou só sair mesmo. Eu vou só sair e deixar um Pokémon nosso aqui falecer. Ou não, né? Às vezes a gente consegue derrotar. Não vou ficar dormindo não, porque eu acho que é problema. É com você, Tonami. Pesado. Beleza, vamos voltar então com o nosso Raptor. Que não vai estar dormindo mais. Finalizar essa luta com o Felang. Amber. Beleza. E agora é o último Pokémon dela, pelo que eu vi. Qual que deve ser o Brabão dela? É outro... Ah, é a evolução? Felons, será? Ah, é a evolução. É um gatão. Que tá no level 12. É a evolução. Nossa, ele zoion também. Ele zoion. Tá. A gente consegue matar ele com mais um Amber. Né? Ou não? Tirou bastante. Ah, beleza. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, Insignia? Ganhamos! Ganhamos, Insignia! Ganhamos! Já somos um dos melhores treinadores de Thunder, hein? Então, assim, claramente, se você tá procurando por uma Hack Room que teste os seus... Suas Skills, que seja mais difícil, essa aqui não é a que você tá procurando, tá? Porque eu só puxei pro ginásio e foi bem tranquilo a vitória. Claro que Yon é um golpe chato, porque deixa você dormindo. Mas... É só você ter mais um Pokémon pra fazer essa troca aí e GG. Bem tranquilo a vitória. Bem tranquilo mesmo. Bom... Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero ver a animação de evolução. Então eu vou pegar um Pokémon aqui pra treinar e ver como é que é essa animação de evolução. Chat, qual o melhor Pokémon pra gente evoluir aqui, será? Kabug? Ele evolui no 10. Então eu acho que o Kabug vai ser o rolê. Onde que a gente acha o Kabug? Eu acho que deve ser na floresta que a gente encontra ele, né? Será? Tá ele aí, ó. Level 3. Pegar ele e depois evoluir 7 levels. Será que dá? Deixa eu ver se dá pra pegar. Vamos ver. 1. 2. Só tem uma Great. Bora. 1. 2. 3. Ficou. Beleza. Então já pegamos o Kabug. Agora a gente tem que botar ele no level 10 pra ver como é que é a animação de evolução aqui do jogo. Vamos ver se ele sobe de level rápido. Se subir vai ser bom. É só você ter uma fonte boa na internet que não tem muito problema não. Beleza. Kabug level 4 já. Show. Complicado. O que eu tenho pra bater? Charm, Tackle, Lança-Teia. Posso enfraquecer primeiro. Beleza. Mas é Ghost. É, vamos ter que trocar. Lutar Amber. Beleza. Ah, beleza. Vai ter batalha aqui? Então eu acho que vai acelerar um pouquinho o nosso processo de evolução. Monkey. Level 10. É só usar Amber. Acho que ele morre com o dano residual do Burn, né? Ok. Trocar. Beleza. Até os pokéons que você fez ficaram muito melhores. Até. Tipo, isso era pra ser um elogio, mano. Porque não pareceu não, viu? Desse jeito pareceu só uma ofensa gratuita, na real. Cara, o ideal é isso. É batalhar com os treinadores e a gente farm um XPzinho. Eu acho que vai ser a forma mais rápida de evoluir. O problema é que o nosso pokémon é fogo e terra, né? Contra pokémon de água não vai ser muito legal. Mas Magikarp é Magikarp. Cara, mas aqui a gente consegue ganhar, né? Na real. O que Magikarp tem no level 12? Nada. Beleza. Beleza. Só spamar a ira de inseto. Salve, Thalys. Será que vai dar bastante XP? É uma carpa, mas é level 12, né? Beleza. Level 7. Deu um XP legal. Pokémon tipo água são superiores. Tá, aqui vai ser um problema, então. Tomara que seja Magikarp de novo. Não, Fortog, mano. Ai, ai. Mas ele não tá usando golpe de água, então. Tá tranquilo. Kubrick tá tentando aprender Fairy Wind. Fairy Wind. Fairy Wind? Ok. Fairy Wind parece bom. Charm, Teco, Lança Teia. Ah, vou tirar o Lança Teia. Fairy Wind. Parece bom o Fairy Wind. Fairy Wind. Vamos ver quanto tiro. Nada, mano. Ah, ele é Poison, né? É lógico. A minha vida é muito dura, cara. Será que cai com o Burn? Caiu. Beleza. Ok. Beleza. Beleza. Cabanho. Isso aí é Level 5. Será que dá pra ganhar? Pack. Não, não quero morrer, não. Boa. Cabanho. Level 9. Ótimo. Beleza, então. Level 9. Agora a gente usa o Rarkand. Ele vai pro Level 10 e evolui. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Level 10. Cabanho. É isso. Aqui está, então, a animação de evolução de Pokémon Uranium. Nossa, que bicho estranho. Cub fly. Ele é realmente um urso inseto, né? Será que ele ganhou algum tipo diferente? É, agora ele ganhou tipo inseto e fada. Bom, então com essa evolução a gente vai encerrando o nosso vídeo. Como eu disse, nessa série a gente só vai testar as Hackeruns. A gente não vai zerá-las. As que vocês mais gostarem, eu posso trazer uma série zerando aí sim, essas Hackeruns. Essa aqui, Pokémon Uranium. A impressão que eu fiquei é que ela visualmente é bem legal, principalmente em relação aos cenários. Mas dentro das batalhas eu achei um pouco lento e com gráficos meio esquisitos. Lembrando que ela foi feita pra você não precisar usar um emulador. Então você só baixa e você joga direto no PC. Então isso pode ter atrapalhado alguma coisa. E as minhas configurações também. Porque ela não é originalmente em português. Mas essa que tava em português, às vezes, rolava uns bugzinhos de entrar uma frase ou outra em inglês. Os Pokémon, os Fakemon também, dessa região, eu também não achei tão simpáticos assim. Mas ela é muito bonita visualmente. Aparentemente ela tem uma história bem mais elaborada do que a maioria dos jogos de Pokémon. Com o nosso personagem principal tendo uma história de fundo ali meio triste. E também tem esse lance aí de a gente ser patrulheiro, alguma coisa assim. Que também deve estar novas missões ao longo do jogo. Então parece que a proposta e a temática do jogo são muito interessantes. Eu sei também que tem alguns tipos novos. E o jogo foi muito aclamado na época do seu lançamento. Mas eu fico assim, num meio termo. Pelo que eu testei, também não é um jogo muito difícil. Então se você quer algo desafiante, não é esse o caso, beleza? Mas é isso. Se gostou, não esquece do like. E pode sugerir aí nos comentários outra Hack Room pra eu trazer no próximo episódio. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasma! Pela força sempre. E até a próxima.